Nery Barreiro, novo reforço do Juventude, zagueiro, paraguaio, chega para reforçar a equipe comandada pelo técnico Pintado. Primeiramente, Nery, seja bem-vindo. A primeira pergunta é do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Ele pergunta como foi a conversa e o acerto com a direção do Juventude e qual a projeção que você faz desse retorno ao futebol brasileiro? Primeiramente, muito agradecido por estar aqui. Realmente, tenho muito que agradecer a as pessoas que fizeram o possível que hoje possa estar aqui, contento de vir a este grande equipe. E, de minha parte, já posso dizer que estou muito comprometido com o grupo, em busca de ganhar um lugar, em busca de ajudar o equipe a conseguir o objetivo que todos temos, que é o acesso à Série A para o ano que vem. Pergunta do Pedro Petrucci, da TV Papo by Bit.com. Pelo que você observou dos últimos jogos, o Juventude tem potencial para permanecer na zona de classificação para a Série A? Claro, claro. Creo que temos um grande equipe, isso se vai demonstrando fecha a fecha. Hoje podemos dizer que já estamos entre os primeiros da tabela, então, a seguir por este mesmo caminho, acho que estamos fazendo as coisas bem e, bom, ainda faltam muitos partidos, mas se seguimos por esta senda, vamos festejar tudo ao final do torneio, o acesso à Série A. Pergunta de William Mota, da Esporte Serra. O Juventude faz muitos gols, mas também tem sofrido um número elevado de gols na competição. Você acredita que pode individualmente ajudar a tornar o sistema defensivo do time mais sólido? Eu acho que isso se consegue trabalhando. Por isso que eu vi, desde que cheguei ao equipe, se trabalha dia a dia para melhorar todos os aspectos defensivos. Como vocês dizem, somos um equipe que fazemos muitos gols, então também temos que receber pouco. Eu acho que, fazendo um gol, o equipe já pode ganhar os partidos, se é que cerramos bem todas as partes defensivas do equipe. Pergunta do Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude trata o acesso para a Série A como uma oportunidade real nessa competição. O quanto isso te motiva para o desafio aqui no Juventude? Claro, é um desafio pessoal bastante grande. Sei a responsabilidade que é estar em este equipe. Te digo que o meu sonho e da minha família ao chegar aqui foi esse. De poder conseguir o título ou, pelo menos, subir para a Série A o ano que vem. Eu acho que essa é a missão que todos temos. E vamos trabalhar, vamos comprometernos e vamos tratar de conseguir isso a final de temporada. Pergunta do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Qual a tua condição física hoje e como você encara a possibilidade de já ser titular contra o Vitória na segunda-feira? Realmente, desde que cheguei, estou trabalhando bastante bem. Tenho que agradecer ao corpo técnico porque me ajudou bastante. Estou, creio, em um 90% das minhas condições para poder jogar. Então, não há segredos. É seguir trabalhando da mesma maneira e me apontar para quando o corpo técnico necessite de mim. Pergunta do Pedro Petrucci, da TV Papo by Bitcoin. Ela vai mais ou menos no caminho dessa última pergunta. E se você se sentiria confiável para atuar no próximo jogo, mesmo ainda não estando 100% fisicamente? Sim, seria importante estar em um 100%, certo? Mas eu acho que você, com o corredor dos partidos, também vai ir ganhando confiança, vai ir ganhando estado físico. Então, aqui muitas vezes, o ritmo futbolístico, você o agarra jogando. Então, como eu te digo, a minha ideia é estar em 100%, mas também estou à disposição do corpo técnico quando eles me necessitam. Pergunta do William Mota, da Esporte Serra. Na maioria dos jogos até agora, o Juventude jogou com a linha defensiva alta. Muitas vezes, os zagueiros ficam expostos e precisam disputar na velocidade com os atacantes adversários. Você se considera um zagueiro rápido para isso ou você prefere jogar em times que atuam mais posicionados, com a linha mais baixa? Eu acho que muitas vezes depende do adversário. Isso se vai falando com o corpo técnico, com os companheiros da zona defensiva. Também se estudia os rivales para saber como poder contenerles. Muito secreto no futebol no há. Tudo é questão de uma boa comunicação, de umas boas coberturas na parte do meio, na parte de atrás, por sobre todas as coisas. E, bom, isso se consegue com o trabalho e com a concentração de todos os garotos. Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Qual posicionamento mais te agrada no setor defensivo? E o que você difere de característica dos outros zagueiros do time? Realmente não tenho nenhum problema em jogar por a zona direita ou por a zona esquerda da zaga. Em quanto a minhas características, tenho um bom jogo aéreo, me gusta a boa comunicação. Sempre estou falando com meus companheiros da defesa, as coberturas, e é tudo para mim na zona defensiva. Então, é estar atento, estar concentrado nos 90 minutos e tratar de sempre manter o zero no nosso arco. Pergunta do Bernardo Barcelos, Portal da Bola. Nery, quais as tuas principais características como zagueiro? E o que te motivou a acertar com o Juventude? A motivação, todos sabemos que Juventude é um equipe bastante grande, realmente vem fazendo muito bem as coisas, isso está demonstrado. E tudo isso tem que cerrar com um acesso seria que seria estupendo. Em quanto a minhas características, como eu disse, sou um central de bom jogo aéreo, o que caracteriza a quase a maioria dos centrales paraguaios. Eu gosto de sair jogando também quando se pode e quando não, quitamos ao equipe. Realmente, uma das minhas características também é que sempre sou de falar muito dentro do campo de jogo, de manter concentrados meus companheiros e de tratar de cerrar todos os espaços para os rivales contrários. Pergunta do Bernardo Barcelos, do Portal da Bola. O que o futebol paraguaio tem em comum com o futebol brasileiro, especialmente o gaúcho? E se você já está adaptado aos costumes daqui? Sim, desde que eu cheguei me disse que é muito parecido em quanto a a garra que tem nos partidos, em quanto aos enfrentamentos, tanto de delanteros como defensores, então, isso me beneficia a mim, os rosas com delanteros grandes, com delanteros fortes, é muito importante, já que sempre venido jogando assim.